salve família loucos pro tiro, firmeza? então galera, vou tá dando uma reparada ali galera, na serva de Cotia semana passada aí, eu fui lá, a bicha tava comendo pra caramba aí hoje eu trouxe mais, hoje eu trouxe mais comida pra ela aqui vou ver se eu consigo entrar aqui galera, pra não deixar rastro que é a entrada da minha serva, passaram a máquina, a estradinha aqui aí ficou ruim pra gente entrar aqui, pra não deixar em pegada nenhuma mas galera, como ele tá falando aqui, a serva tá boa chegou a temporada aí, de espera de Cotia chegou não, tá chegando aqui, na verdade aqui começa a ficar bom mesmo em agosto mas ela já tá bem severada já nossa, eu esqueci de trazer, foi o sal coloquei uma água no sal lá deixa eu ir na garrafa, bicho, esqueci de trazer mas, o dia eu trato hoje eu só vou tá colocando ali, alimento pra elas vou tá colocando galera, carol de manga que aqui na minha região, que elas gostam bastante e uma batata doce nunca coloquei batata, é uma primeira vez vai ser hoje, aí vamos ver se, se ela vai agradar esquecendo galera, vou ver se, se ele consegue aí abater alguma Cotia aí, firmeza só não, não abate a minha aqui, que se não quiser porque, tá comendo demais olha, as batidas dela já já dá entrada aqui, ó a ceba que é muito ruim pra aí galera, que a gente tá, a gente tá aqui, tem que ir abaixado quando mata, eu não quis cortar não, porque a gente já achava minha cebida uma vez já bagunçou, colocou até aquela sacola aqui, ó que a minha ceba era aqui, ó antigamente era aqui ah, você vê os garotos comido, era aqui a minha ceba aí alguém achou e colocou essa sacola aí, ó aí eu mudei coloquei um pouco ali mais pra frente mas eu tô vendo aqui que a bicha já tá batendo, ó olha, só rasinho com o Cotia ai você é que vai tá bom na delga, muita muita Cotia aí, espera aí fica esperando os abates aí beleza talvez eu vou tá esperando com o abate-bush e com o rifle olha como é que tá batido, galera alguém espera, galera olha lá que tripiro lá, ó ali vou tá mostrando aqui pra vocês verem onde eu encher ele os garotos de manga vai ver o arraso que ela tá fazendo, galera olha só moço tá comendo demais, demais, galera olha eu enchi de garotos de manga aqui veja só, galera como que ela tá esbagaçando aqui, ó olha isso olha, galera como que tá comendo muita Cotia mesmo olha o estrago que tá fazendo aqui, ó olha só isso amanhã já vou vir esperar já não vou tá muito fazendo piseira aqui, não pra não pra não espantar elas vou tá jogando vou tá jogando essas garotas de manga aqui, ó pra elas tá carregando pra lá tá espalhando aí olha aí, galera batatona aí, ó olha ô, os trens tá bom demais, véi demais o trens agora tá comendo pra caramba, véi amanhã aí eu vou derrubar um aqui, ó se Deus quiser beleza? olha isso aí é tudo, menino Cotia vira um porco pois é, galera amanhã tô esperando aí, firmeza se você gostou do vídeo deixa seu like aí espera aí que amanhã vai vai sair com o Tia e bom aqui, viu firmeza? então, valeu aí até amanhã até o próximo vídeo Tchau